Você já se pegou tentando evitar o final de Bispo e Cavalo contra o Harry? Não. Uma vez que eu entrei, eu não estava 100% seguro, né? Porque eu lembro que eu tinha uma opção de demorar um pouco pra coroar meu peão, pra pegar a última peça dele, e aí entrar no Bispo e Cavalo eu fiquei acumulando gordura no tempo ali, né? Pra dar mate mais tranquilo. Aí eu subi pra 15 minutos, e quando eu dei mate eu tinha, sei lá, 17 minutos no relógio, assim, né? Já precisa subir pra dois dias no relógio, né? Não, é exagero, né? É muito simples o final. Com 30 segundos de acréscimo não tem como, né? Eu não confio. Nem que eu tiver sem tempo no relógio, eu confio que eu consigo dar mate. Eu acho que se tiver um minuto você vai dar mate sempre, sem acréscimo. É, mas é melhor que não aconteça, né? Sem acréscimo melhor que não, né? Ah, com acréscimo também. Cara, com meia hora, qualquer coisa, eu não quero jogar esse final. Você nunca jogou impensado, não? Não, nunca. E por favor, se alguém tiver a ponto de entrar comigo, abandono.